Nobres amigos e iluminados leitores do blog do Geos Eletricista, fui chamado para resolver este chuveiro que não está esquentando. Este chuveiro já tem uns 3 a 4 anos. A borracha de vedação já está laciada. Você consegue tirar, mas ao colocar vai vazar água por aqui. Os contatos dentro estão oxidados. Provavelmente os contatos aqui de cima também já estão gastos. O que fazer? Colocar um novo chuveiro. O chuveiro dura 3, 4 anos no máximo. Tem um dia iluminado.